E aí meus amados, graças e paz, estamos aqui novamente trazendo mais um vídeo para o seu coração. O seguinte tema, vamos pensar um pouco sobre casamento. Por que muitas pessoas após os 50 anos estão se separando? Você vê casais por aí que estão com 30 anos de casado, 40 anos de casado, muitas vezes estão se separando. O que está acontecendo? Meus amados, aquele negócio que a gente diz para as pessoas, vou escolher a pessoa certa para mim, é uma grande ilusão. Sabe por quê? Nós mudamos, as pessoas mudam. Você não é aquela pessoa de 10 anos atrás. Principalmente no casamento as coisas vão mudando. Somos como camaleões. Nós vamos mudando de cor, de pensamento. O nosso corpo vai tomando outra aparência. Os nossos desejos vão sendo mudados. Os nossos amigos vão mudando. Os nossos familiares vão mudando. A nossa família, ela muda. No início eram só dois. Depois chegou um dois, um três. Com o passar do tempo, esse um, dois, três que chega, ele também vai mudando também. No início era bebê, depois é criança, depois é adolescente, depois é jovem. Depois ele casa, ou ela casa. E aí ficam os dois. Os seus, aí, 25 anos de casado, 30 anos de casado. E muitas vezes, acrescenta por aí afora. Talvez esse tempo que você gastava tempo, muitas vezes, com os seus filhos. Não tinham tempo de um para com o outro. E nessa hora começam as crises. Talvez essa hora você, antes você trabalhava todos os dias, não tinha contato muito em casa. Um trabalha para o outro, trabalha para cá, não para dentro de casa. Agora, os dois têm que ficar dentro de casa. Os dois estão aposentados. Dessa hora, muitas vezes, também, já começam os limites do corpo. O homem já não é mais aquele de antes. Ou é, não sei. Mas a mulher já não é mais. Já desgastou, já está chegando na menopausa. E que ela está aos seus 45, 50 anos, por aí fora. Aí já está na menopausa. E já começam as dificuldades na vida do casal. E com essas dificuldades, muitas vezes, não é conversado, não faz tratamento, não faz um acordo, não é uma política. Não é isso mesmo, de poder conversar. Isso é muito bom. O casal conversar, bater um papo. Talvez procurar até ajuda com algum profissional para poder socorrer. E é o momento de poder entender. O homem poder entender que a sua esposa não é mais aquela menina que eles casaram há 40 anos atrás, ou 30 anos atrás, ou 25 anos atrás. Ou 20 anos atrás. A mulher também precisa entender que aquele garoto, ele não é mais aquele menino que agora casou há 25, 30 anos atrás. Então, é isso que a gente pode entender, a gente pode observar, se envelhecer juntas. Porque, infelizmente, eu tenho observado que as crises chegam por aí. Eu achava que talvez no momento era para o casamento assólido, nos seus 30, 40 anos de casado. 25, por aí fora essa idade de 20, 40 anos. E nesse momento que vem as crises, as dificuldades, as ajustes. E muitas vezes a pessoa começa a ver que não é feliz. A mulher da sua menopausa, muitas vezes ela não tem desejo mais com o danse. Seu corpo já não responde da forma que antes. Muitas vezes ela perde o desejo de manter relações. E o cara está querendo todo dia. E aí, muitas vezes, começa a crise daqui e dali. E muitas vezes acaba se separando. Muitas vezes começa a entrar as ofertas. O que tem de mulher hoje que gosta de 40 anos, ou até de 50 anos, por aí fora? É brincadeira. O mercado está cheio de mulher. Se você não tiver o tremor de Deus, minha amada, você acaba com o seu casamento. Acaba com tudo aquilo que você construiu antes. Então, é certo que você tenha essa consciência. Eu viajo muito, ando sozinho demais. Às vezes, algumas mulheres estão cantadas em mim. Não que eu seja simpático. Mas, assim, porque não é brincadeira. São as mulheres novas, não estão nem aí. Esse cara é começar a querer observar. Então, você precisa de valorizar a esposa que você tem. Valorizar o marido que você tem. A história que você tem. Eu mesmo penso quando um homem trai a sua esposa, ou vice-versa. Ele está traindo a sua esposa. É o sogro, a sogra, o pai, a mãe, os filhos, os netos. Então, é só que você entenda isso. Por mais que você veja uma pessoa bela, ela tem problemas. Igual você, igual a sua esposa, do mesmo jeito. Ou, talvez, até pior. Porque eu entendo que quando a pessoa está disposta a saber que alguém tem compromisso. E ele entra nesse relacionamento, você pode saber que não tem confiança. Um dia, da mesma forma que foi com você, vai ser com o outro. Essa é a realidade. Por essa hora que a gente tem o temor de Deus no coração. A Bíblia mesmo nos mostra o Salmo 128, né? Feliz o homem, o bem-venturado homem, que anda nos caminhos do Senhor. Ele vai comer do trabalho das suas mãos. Ele ferir, será. Sua esposa vai ser uma mulher feliz com os filhos em roda da mesa. Esse é o presente de Deus, amados. Valorize o seu casamento. Se você chegou aos seus 40 anos de casado, 30, 40 anos de casado, fez bundas de prata, aos 25, sabe? Valorize a sua esposa. Mesmo que a gente tira as crises e dificuldades, procure entender a fragilidade dela. Mulher, tá bem? Entenda as fragilidades, muitas vezes, do seu marido, a forma que ele te trata, muitas vezes. Procure buscar compreensão, por ajuda. Talvez até buscar ajudas em profissionais para poder salvar o seu casamento. Porque a vida é só uma. A vida passa muito rápida. A nossa vida é cheia de cicatrizes, as quais precisamos de serem curadas. As cicatrizes que são marcas, que fazem parte da nossa história. Cada cicatriz no seu corpo tem uma história. Uma história que não pode ser apagada. Uma história que deve gerar em você sorriso e não lágrimas. Então, cuide bem do seu casamento. Cuide da sua esposa. Cuide da sua vida conjugal. Busque a presença de Deus no seu casamento. Seja feliz. Passeie com a sua esposa. Aproveite as férias. Aproveite, porque o que a gente pode gozar é que Deus nos deixou para poder nos gozar. O nosso trabalho, das nossas mãos, é a gente poder aproveitar com a mulher, esposa que Deus nos deu. Todos os dias da nossa vida. Porque esse é o presente de Deus, no mais. Tudo é ilusão. Esse é, meus amados. Deus abençoe. Se gostar desse vídeo, compartilhe com seus amigos. Dê o seu like. Não esqueça de comentar. Se não é inscrito, inscreva-se. PR. Danilo Núrias, o seu amigo de todas as horas. Deus abençoe. Fui. Deus abençoe. Deus abençoe. Amém.